Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV A Cifléia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Aumenta a dívida pública do país. A arrecadação do governo federal não está sendo suficiente para as despesas. Deputados cearenses avaliam a proposta de bloqueio de parte dos gastos dos ministérios, com exceção para saúde e educação. A Assembleia Legislativa forma comissão para receber as sugestões de mudanças no regimento interno da Casa. E conheça o processo de fabricação de redes na segunda reportagem da série Redes de Jaguaruana. Descendo tradição, embalando economia. Agora no Jornal Assembleia. Boa noite. A dívida pública federal subiu 1,71% em fevereiro. Isso significa um montante de 3,873 bilhões de reais. Os dados divulgados pelo Tesouro Nacional foram avaliados pelos deputados estaduais. A dívida pública surge e aumenta sempre que o governo gasta mais do que arrecada. O que significa que impostos e demais receitas não estão sendo suficientes para cobrir as despesas. O que faz o governo ir buscar dinheiro nos credores, que são pessoas físicas, empresas e bancos, dando origem à dívida pública do país. No mês passado, o endividamento federal subiu 7,71%, o que totaliza 3,873 bilhões de reais. O deputado João Jaime disse que esses aumentos sucessivos são muito ruins para o país. Segundo ele, a solução está nas reformas da Previdência Tributária e Administrativa. A reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma administrativa é que irão fazer com que a arrecadação seja maior do que o gasto. Porque enquanto o gasto do governo for maior do que o que ele arrecada, essa dívida vai crescer e já está chegando a um ponto de quase se igualar ao PIB. A dívida pública federal engloba a dívida interna e externa. A interna subiu no mês passado 1,69%, fechando o mês de fevereiro com 3,731 bilhões de reais. O que significa que ela é responsável pela quase totalidade da dívida do país. Já a dívida externa representou apenas 141 bilhões de reais. É importante destacar que o endividamento público exerce uma relevante função ao garantir investimentos e prestação de serviços pelo governo à sociedade. Como também auxilia na consolidação do sistema financeiro. Mas quando a credibilidade, a capacidade de pagamento e a qualidade de gestão da dívida são comprometidas, há um reflexo na economia do país. O deputado Renato Roseno destaca que um dos problemas do aumento da dívida está na taxa de juros. Só de juros, anualmente, nós estamos carreando para os bancos 500 bilhões de reais. Ou seja, o Brasil mantém o mais brutal programa de transferência de riqueza dos mais pobres para os mais ricos. Ele arrecada uma cesta de impostos, que sobretudo para os mais pobres é muito alta, que são impostos sobre o consumo. Esses impostos viram um orçamento público e o orçamento vira pagamento de juros e serviços da dívida. A equipe econômica do governo federal propõe fazer um bloqueio de 21% nos gastos dos ministérios, com exceção das pastas saúde e educação. Os parlamentares cearenses analisaram a proposta. Só os ministérios da saúde e da educação serão poupados de corte de 30 bilhões de reais do orçamento da União. A proposta da equipe econômica é fazer um bloqueio de 21% nos gastos dos demais ministérios, o que levaria as despesas para cerca de 90 bilhões, o menor valor da série histórica. Técnicos apontam que o corte pode comprometer funcionamento de áreas do governo. Eles avaliam que, em outubro, muitos ministros não terão mais dinheiro para tocar os projetos. Em anos anteriores, bloqueios no orçamento provocaram falta de recursos para expedição de passaportes, patrulha de rodovias, compra de medicamentos, entre outros exemplos. O governo tem até sexta-feira para divulgar como o corte será dividido entre os ministérios. Com o corte de despesas, a equipe econômica tem respaldo legal para bloquear quase 3 bilhões dos cerca de 13 bilhões em despesas com emendas parlamentares impositivas, cujo pagamento é obrigatório, segundo a íntegra do relatório de avaliação de receitas e despesas do primeiro bimestre. Na Assembleia Legislativa, deputados comentaram o assunto. O deputado Acrisio Sena afirma que a medida pode comprometer setores vitais do governo. Se nós somarmos a PEC que congelou por 20 anos os gastos na saúde e na educação, com os cortes nos ministérios, nós vamos ter mais dificuldades no país que já tem 14 milhões de desempregados, no país que já sente a situação da crise econômica e social, os impactos dela. Quem também comentou o impacto da proposta foi o deputado Marcos Sobreira. Ele também cita a questão do desemprego. Como exemplo claro é o Cine DT, que o governo federal cortou o recurso de 3 milhões de reais. Isso vai afetar diretamente a prestação do serviço aqui no Estado do Ceará. A prestação de que serviço? O Cine hoje é responsável por custos profissionalizantes, o Cine hoje coloca o profissional no mercado de trabalho, então o que nós estamos passíveis de acontecer é que pontos estruturais do Cine DT sejam realmente cortados. Os deputados cearenses subiram à tribuna nesta quarta-feira para comentar a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre celebrar a data que marca o início do regime militar. Confira no resumo dos pronunciamentos. O deputado Acrísio Sena do PT contestou a pretensão do presidente Jair Bolsonaro em comemorar o início do regime militar em 31 de março de 1964. O parlamentar citou nota do Ministério Público Federal e uma petição da Defensoria Pública da União criticando a decisão do presidente suspendendo qualquer festejo alusivo à data. O deputado Carlos Felipe do PCdoB também se manifestou contrário às homenagens relativas ao golpe militar de 64. Ele afirmou ser totalmente contra qualquer regime, seja de esquerda ou direita, que utilize a tortura e a opressão como ferramentas. O deputado Renato Roseno do PSOL fez um relato histórico sobre o cenário de 1964. O parlamentar afirmou que o país estava no rumo de assumir uma agenda de soberania popular nacionalista. Renato Roseno contestou a postura do presidente Bolsonaro de determinar comemorações em alusão ao golpe militar. Já o deputado Manuel Duca do PDT defendeu as comemorações alusivas aos 55 anos do início do regime militar no país, como determinou o presidente Jair Bolsonaro. Para o parlamentar, a revolução do dia 31 de março de 1964 foi um movimento apoiado por segmentos da sociedade brasileira, sendo um clamor nacional para que o país não viesse a se tornar um regime comunista. O deputado Agenor Neto do MDB sugeriu a formação de uma comissão parlamentar para debater a situação dos consórcios regionais de saúde. De acordo com o parlamentar, os consórcios de policlínicas e centros de especialidades odontológicas estariam tendo interferências políticas. No próximo bloco, a Assembleia Legislativa forma comissão para receber as sugestões de mudanças no regimento interno da casa. O projeto Saúde, Bombeiros e Sociedade passa a ser uma política pública de Estado. A Câmara dos Deputados aprovou uma PEC que amplia o orçamento impositivo para as emendas de bancada. Os parlamentares aqui na Assembleia avaliaram a mudança. A proposta de emenda à Constituição, aprovada em dois turnos no plenário da Câmara dos Deputados, determina a execução obrigatória de emendas parlamentares de bancada. Atualmente, já faz parte do orçamento impositivo o total de emendas individuais dos deputados. O valor das emendas está sujeito ao teto dos gastos e metade dele deve ser aplicado em saúde. De acordo com a PEC, as emendas das bancadas estaduais impositivas se referem a programações de caráter estruturante, como a execução de obras e a compra de equipamentos. O deputado Romeu Aldigueri ressaltou a aprovação da proposta. Para o parlamentar, a medida permite que mais recursos sejam aplicados no desenvolvimento dos municípios. Isso mostra que nós estamos com a maturidade democrática, fortalecendo as instituições, fortalecendo a vontade da maioria dos deputados federais do Ceará, que se reúnem, agora se reuniram recentemente na prece com 184 prefeitos, verificando projetos de clube regional. Isso é muito importante, é muito bem-vindo para todos os estados da federação. O texto foi aprovado por ampla maioria na Câmara e agora segue para o Senado. Para executar as emendas, poderão ser usados os chamados restos a pagar, que são promessas de pagamento para serviços, compras e obras realizados no ano anterior e que ainda não foram quitadas. Para os críticos, a PEC deixa o orçamento do governo ainda mais engessado, pois torna obrigatório o pagamento de despesas que hoje podem ser adiadas, principalmente os investimentos. O deputado Carlos Felipe é contra a imposição dos recursos. Acho que existem inversões de papel. Eu acho que o executivo é quem tem que definir como deve gastar. Eu sou contra orçamento impositivo. Eu acho que tem que se respeitar a legislação. Da mesma forma que eu sou contra, você tem uma legislação que define para onde tem que ir os recursos, como é o caso do 18% da União pré-educação, como o ministro quer fazer. Desvincular o 18% da União, podendo também estender aos estados e municípios, porque no caso é 25% dos municípios pré-educação. Nesta tarde, foi realizada uma reunião para definir a composição da Comissão Especial de Reforma e Atualização do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. A Comissão Especial de Reforma e Atualização do Regimento Interno da Assembleia Legislativa ficou composta por sete parlamentares, presidida pelo deputado Aldir Quimota, do PSB, com relatoria do deputado Daniel Oliveira, do MDB, respeitando a proporcionalidade partidária. O colegiado vai receber opiniões e sugestões sobre a mudança do regimento de parlamentares, entidades e órgãos. O objetivo é que os trabalhos da nova comissão sejam finalizados até o fim deste ano. Obviamente, para atualizar o nosso regimento aos dias de hoje, já que a última atualização foi feita em 1990, ou seja, já tem aí 29 anos, vamos fazer de uma forma muito transparente e eclética, para que a gente possa escutar todos os órgãos envolvidos para o aprimoramento do nosso regimento e só daí é que nós vamos começar a juntar isso dentro da comissão, onde vai ser votado, obviamente, pelo plenário da Assembleia Legislativa. O projeto Saúde, Bombeiros e Sociedade acaba de se tornar uma política pública de Estado. A iniciativa nasceu de uma atividade voluntária do Corpo de Bombeiros. A sanção da lei pelo governador Camilo Santana aconteceu nesta quarta-feira no Centro de Eventos do Ceará. Uma animada faz parte do projeto Saúde, Bombeiros e Sociedade. Encontramos duas amigas que começaram a participar da ação juntas há cerca de um ano. Elas moram no bairro Granja, Portugal, e garantem que não perdem nenhum dia de atividade. As aulas acontecem nas proximidades de casa. Me sinto bem, a autoestima elevou, a minha saúde, os exames, os resultados dos exames foram maravilhosos, melhorou muito. Eu amo esse projeto. Eu vou dar seis às sete, das sete às oito, das sete da noite às oito, eu estou dentro. De manhã de noite eu estou lá. A novidade é que a partir de agora o projeto Saúde, Bombeiros e Sociedade se torna política pública de Estado. A iniciativa tem como proposta principal a socialização de pessoas da terceira idade por meio de atividades físicas e lazer promovidas pelos próprios militares. Além disso, existem as campanhas socioeducativas e os esclarecimentos sobre a prevenção de incêndios e de acidentes. É o resultado desse projeto que nos anima a ampliá-lo, a aperfeiçoá-lo. Agora mesmo eu licitei as academias de ginástica que vou anunciar que agora vamos começar a implantar. E são elas que vão ser exatamente implantadas nos locais onde o projeto funciona. A ação teve início no ano de 2003. Foi quando os bombeiros se ofereceram a orientar idosas na realização de atividade física. Desde então o projeto só fez crescer, ganhou os bairros e cada vez mais adeptas aos exercícios ao ar livre. E a tendência é continuar sendo ampliado após se tornar política de Estado. As jovens senhoras, os jovens senhores já têm o conhecimento de vida acumulado que ajuda ao serem ouvidos na comunidade, não só nas suas famílias. Portanto, é mais uma ação de governo que merece o destaque pela importância social que tem. A seguir, a segunda reportagem da série Redes de Jaguaruana, tecendo tradição, embalando economia. Na segunda reportagem da série sobre a fabricação de redes em Jaguaruana, você confere como o processo de fabricação foi modernizado ao longo dos anos. Percorremos as comunidades de artesãs para mostrar a habilidade no acabamento das redes e a importância da atividade na renda das famílias. Redes de Jaguaruana, tecendo tradição, embalando economia. O primeiro passo na fabricação da rede é o urdimento. A preparação do fio de algodão. De um lado para o outro, o urdidor passa o fio numa caminhada de até 30 quilômetros para concluir um rolo para o tear. Para facilitar o trabalho e aumentar a produção, os jaguaruanenses tiveram a ideia de adaptar uma máquina para o serviço e substituir a urdideira manual. E aqui nessa máquina a gente consegue tirar até 3 rolas por dia, andando bem com o mesmo funcionário. E a gente ficou olhando as urdideiras grandes que tem, né, industriais, e fizemos uma adaptação dessa aqui com rodas de bicicleta, com pregos. Tem uma calculadora para contar os giros, né? A gente coloca um mais e ela vai contando automaticamente. O segundo passo é no tear. Deu para cansar? Deu, deu, com certeza. O trabalho é cansativo, né? É um trabalho totalmente artesanal, né? Eu sou a terceira geração, que já foi a minha avó que começou. Os primeiros tecelãs foram as mulheres que começaram essa atividade, né? Aí a gente vem passando de geração para geração, né? Aqui foi uma simulação para a gente. Vocês prepararam a máquina todinha para colocá-la para funcionar, porque ela nem funcionava mais, né? Com certeza. Essa máquina já estava parada há mais de 20 anos, né? A gente consegue resgatar a nossa história. O tear manual foi recuperado especialmente para a nossa reportagem mostrar como o processo de fabricação era feito no passado. Hoje, os produtores de Jaguaruana utilizam máquinas elétricas. Boa parte das residências de Jaguaruana possui teares ou pessoas habilidosas para o acabamento das redes. O processo foi ao longo do tempo modernizado, mas ainda assim é preciso mãos hábeis. Desde o preparo do fio, a emenda, para que o tecido saia perfeito. Quem manuseia a ordideira elétrica é Kelvin. Ele chegou nesta fábrica como auxiliar de serviços gerais. Logo, foi aprendendo diversas funções. Hoje, ele conhece todo o processo de fabricação do tecido de uma rede. Já são nove anos nesse trabalho. Eu fui chegando, dando ajuda, suporte às pessoas e depois fui aprendendo outras coisas na fábrica, né? Fui aprender a encher espula, que é aquela máquina lá atrás. Aí, de repente, eu vim para essa daqui, que é a audição. Eu estou mais agora na audição. E você gosta desse trabalho? Gosto, gosto. É o que tem ansiedade e eu tenho até orgulho de trabalhar com rede. Tá aí a nossa rede agora aí para todo canto, né? Quando o trabalho no tear é concluído, a rede segue para o processo de acabamento. Cada unidade percorre pelo menos sete casas até ser finalizada. Isso porque o trabalho terceirizado é segmentado. Cada artesã realiza uma etapa. Ou seja, numa casa torce o fio, na outra trançado. Depois recebe o punho, a varanda e, assim, uma rede mais elaborada pode demorar até 25 dias para ficar pronta. No distrito de Córrego do Machado, estão concentradas as artesãs que fazem as varandas. Dona Maria teve 12 filhas. Apenas a mais nova nasceu no hospital. O restante, à beira do rio. Cinco sobreviveram. Todos cresceram trabalhando na agricultura e trançando fios de rede. Como se diz no Bom Sear em Seis, é da meia-dia para a tarde, depois das tarefas diárias de casa, que as artesãs sentam para fazer rede. Enquanto cozinha, aí eu fazendo um pedacinho de varanda, me interter. Aí, essa hora almoça, volta a fazer a varanda? Aí me deixa um pedaço, aí quando me descanso um pedaço, aí pego na varanda. Assistindo a novela, é isso? Eu trabalho mais menino que a Ana, brigando comigo todo o tempo. Aí, o homem diz assim, deixa, o menino está se intertendo. Irene, filha de Dona Maria, também é varandeira. Todo mundo faz aqui. Homem, mulher, criança, adulto, todo mundo faz. Cada um faz a sua parte, cada um faz um pedaço. Andando um pouco mais, chegamos no distrito de Lagoa Vermelha. Nesta comunidade, as mulheres fazem outras etapas do acabamento. São as torcedoras e as gradeadeiras. Maria Ivonete é especialista em torcer os fios da rede. Ela faz de duas a três redes por dia. Recebe R$ 1,40 por cada. Ela é uma dos mais de 6 mil beneficiários do programa Bolsa Família no município. O dinheiro que recebe das redes complementa a renda. Quando a gente recebe para pagar uma conta com tia pequena, dá para pagar, né? Dá para ajudar. Dá para ajudar, é. A sobrinha também aprendeu o ofício, mas Luana já escolheu outra profissão. Eu só fiz aprender, eu não quis mais não, que é ruim. Porque dói o braço. Eu quero ser médica. Quer ser médica? É. Mas você está na escola? Estou. Está estudando? Uhum. Então não vai continuar a tradição da sua família, não? Não. Depender de você vai acabar. É. Para sustentar Yasmin e outros três filhos sozinha, Cleia trabalha com 30 redes por semana. Para torcer e gradear, ganha R$ 3,20 por unidade. Pelo par de varanda, R$ 12,00. Eu torço, gradeio e faço a varanda. Aí só não faço a mamucaba e botar os cordão. Já é outra pessoa que faz. E aí dá para ganhar um pouquinho mais, não é isso? É isso mesmo. Para ganhar mais, tem que fazer mais, né? Aos 71 anos, Maria Aparecida de Jesus passa a tarde na varanda de casa, torcendo fios de rede. Você cansa, todo trabalho cansa. Porque eu já estou velha também. Você sabe, só como vai ficando velha, né? Os ossos vão se quebrando, fazendo tudo. Depois do fio torcido e gradeado, é a vez da mamucaba. É o que está fazendo dona Angelúcia. Ela começou a trabalhar na agricultura, aos seis anos de idade. Já adulta, aprendeu a fazer redes. Hoje, aos 56 anos, com cinco filhos criados, ela ainda é rápida no acabamento das redes. Não sei ficar parada. E o que a senhora sabe fazer da rede? É tudo, né? A trança, eu faço empenhamento, puxo corda. Assim como quase todas artesãs de jaguaruana, nordestinas, do semiárido da Caatinga, mulheres que enfrentaram o sol e a seca para criar os filhos, dona Angelúcia reclama um pouco das dores no braço. Mas conta que nunca deixou de trabalhar, nem durante a gravidez. Minha tágrada era um sofoco, mas eu trabalhava, né? Por quê? O que é que atrapalha? Atrapalha porque quando eu pegava o pente, aí bati na barriga e doía, né? A criança se bolia antes do tempo. Mas mesmo assim a senhora trabalhava? Mesmo assim eu trabalhava. Nunca parou? Nunca parei, graças a Deus. O ofício que é passado de pai para filho é a base da economia do município e precisa de valorização para continuar atraindo as novas gerações. Jaguaruana tem estrutura e talento para seguir na produção das redes. Hoje, o município conta com três usinas de beneficiamento do fio de algodão. Indústrias já atraídas pelo potencial da região. A Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará trabalha incentivando que os investidores sejam direcionados para as potencialidades de cada município. Nós lançamos um site, investe.ads, que esse site ele foca o investidor. Investidor tanto nacional como internacional. Ele tem a condição de entrar nesse site. Ele tem um mapa interativo onde mostra todos os municípios do Estado do Ceará. E a ADES criou uma área exclusiva no site para contato direto com o município. Inclusive, uma área restrita. Qual é o propósito? O propósito é que os municípios entrem em contato com a ADES, se cadastrem no site e, dependendo da necessidade e da vocação do município, a ADES vai trabalhar com essa vocação e poder divulgar essa vocação no próprio site. Em Jaguaruana, são produzidas redes de vários tamanhos para vários espaços. Mas se você tiver um quarto apertadinho ou uma varanda muito grande, não tem problema. O cearense já pensou em tudo. Mas os truques para armar a sua rede e colorir a casa, você confere na terceira reportagem da série Redes de Jaguaruana. Descendo tradição, embalando economia. O Jornal Assembleia fica por aqui. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você.